Pro João, bola de primeira pro Iuri na frente, Botafogo invade a área e o Uri cortou o zagueiro, pode abrir o placar, driblou dois, bateu e o Uri bateu, gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão, é do atacante Uri, o camisa número sete, a bola sobra pra Biro lá na direita, Botafogo avança, Biro dá um tapa na frente, vai invadir a grande área, Biro chegou, bateu pro gol e gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do lateral direito, é de Biro!